Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como excluir Stories do Facebook. A primeira forma de você excluir é você abrir o seu Story que aparece aqui na página inicial. E então agora você vai clicar nos três pontinhos. E por fim, basta clicar na opção de excluir foto ou vídeo. A outra forma de fazer isso é você acessar o seu perfil. Agora clique na sua foto. Clique em ver Story. E agora é só ir novamente nos três pontinhos. Pessoal, além de excluir a foto, você também pode arquivar. Quando você arquiva o Story, essa arte vai ser excluída do Story, só que ela vai ficar salva nos seus arquivos. Com isso você pode reutilizar esse Story em outro momento. Então escolhe a melhor opção para você. Pronto pessoal, o Story já foi excluído. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Até o próximo vídeo.